Chegamos para mais um Power Tanking aqui do On The Clock Brasil. Seja bem-vindo, dá o like, se inscreve no canal e vamos para mais uma semana com poucas mudanças, eu diria, neste topo de bons times, né? Acho que é uma temporada que nós temos muitos times horrorosos, alguns times medianos e poucos bons times de fato. Então, alguma mudança ali entre os horrorosos e os medianos, mas os muito bons, eu acho que, pelo menos o top 10, com pouca mudança. Mas vamos lá, temos um novo líder inverso, Las Vegas Raiders, é o 32º agora, cai para o último time. Eu entendo aqui, eu até pensei em deixá-lo em 31º, porque eu acho que a briga com o Carolina Panthers, mesmo com a vitória dos Panthers, é muito grande, assim, esses dois times. Mas a verdade é que uma vitória dos Panthers que dá um gostinho para o torcedor, dá uma esperança de dias melhores, né? Algumas coisas positivas aparecendo, especialmente de alguns novatos. Então, pensando nisso, eu acabei jogando os Raiders para baixo, tomaram um passeio aí dos Bengals, mas não que fosse uma grande surpresa, porque a gente já esperava. 31º, já falei, os Panthers sobem uma posiçãozinha, então sai ali da lama, ainda está bem suja ainda o Carolina Panthers, tá? Em 30º nós temos os Titans, e mostrou uma boa defesa, né? Um ataque não muito bom assim, mas é isso, é uma defesa que, se juntasse essa defesa dos Titans, para os Panthers e os Panthers, o ataque dos Panthers no lugar dos Titans, eu acho que seria um time, seria o 23º, mais ou menos. Estava para fazer uma fusão, assim, de horrorosos que sairia só um time ruim. Mas não dá para fazer, então esses dois times seguem sendo dois dos três piores da NFL. Em 19º nós temos os Giants, que mantiveram a posição aí, mesmo com a derrota, porque, como eu falei, tem muito time horroroso, tá? Então, fique contente, torcedor dos Giants, é porque realmente não tem muito mérito aqui em manter a posição, mesmo com a derrota. Mas eu vou trazer um mérito, sim. Eu vou trazer um mérito desse New York Giants, que também é a classe de dread, dos novatos de 2024. Assim como o Carolina Panthers, eu acho que esse time também tem mostrado coisas muito positivas para o futuro. Malik Nabors, Tyler Nubin, a gente vê o Tyrone Tracy jogando muita bola, Drew Phillips. Então, assim, tem coisas positivas nesse time, nessa classe. Eu acho que, inclusive, essa classe de 2024, até o momento agora que estamos gravando e tal, é uma das melhores classes do draft. Talvez cinco melhores do draft inteiro. Mas o restante é muito ruim, né? Então, difícil de ser um time competitivo. No 28º, nós temos o Saints caindo mais duas posições, que perderam para os Panthers, né? Mas isso não era um jogo para os Saints terem perdido. Os Saints tinham que ter vencido esse jogo. Era um certo, não sei se um azar ou sorte, pela posição de draft. Mas, assim, não contou... Pela derrota, foi um azar. Porque era uma partida que era para ter vencido. Mas, ainda assim, é um dos times bem ruins dessa NFL e vai ficar assim por mais alguns anos. Gésimo sétimo, nós temos os Patriots, que brigaram contra os Titans. E você até vai falar assim, Felipe, mas os Patriots perderam dos Titans. Como que eles estão aqui na frente dos Titans? Pois é, a defesa dos Patriots não é melhor que a do Tennessee Titans. Mas, falando em Power Ranking, eu não gosto só de pensar em Power Ranking, principalmente para esses times horrorosos. Não gosto só de pensar no Power Ranking do quem é melhor hoje. Mas quem tem mostrado algumas coisas um pouco mais positivas para o futuro. Eu acho que o Patriots está um passo na frente do Tennessee Titans. Beleza? Por isso. Mas, se tivessem que se enfrentar, provavelmente os Titans venceriam, porque a defesa é muito discrepante até. E é bizarro, porque essa defesa dos Patriots era boa e só saiu o Biblio Tchek e o Christian Barmore, que foi lesionado, e se tornou uma defesa muito, muito abaixo do ano passado. Mas tem pontos positivos para a temporada que vem. Então, por isso. Désimo sexto, nós temos os Braus. Caindo três posições. Descobrimos que o James Winston é ruim mesmo. A gente tinha esquecido disso. Ele é realmente bem ruim. Ainda assim, é muito melhor do que o Deshaun Watson. Esse era o nível do Cleveland Braus. Mas, ainda assim, é bem ruim. Désimo quinto, Miami Dolphins, que perdeu, mas foi guerreiro. Então, não caiu em posição. Désimo quarto, nós temos os Cowboys, que perdeu e perdeu seu quarterback também. Então, deram as Cowboys em queda livre. O time que chegou a figurar lá entre o top 8 em algum momento no Power Ranking. Mas esse time é muito sem vergonha. Désimo terceiro, nós temos os Jaguars, que perderam, mas foram guerreiros também. Mas o Trevor Lawrence não pode lançar aquela bola para terminar a partida. Désimo segundo, nós temos os Colts, que perderam e não foram tão guerreiros assim. O Joe Flacco não jogou bem. Para isso, o Anthony Richardson também consegue. Em vigésimo sete, nós temos os Jets, subindo sete posições. O time que mais subiu na semana. Ganhou de um time muito difícil de ser batido, que é o Houston Texans. e mostrou algumas coisas positivas com o seu ataque. Davante Adams aparecendo, o Garrett Wilson com recepções miraculosas. O Aaron Rodgers precisa agradecer muito o Garrett Wilson, porque salvou dois lançamentos ruins do Rodgers, que viraram touchdowns. Désimo, nós temos os Seahawks, que conseguiram entregar. Parabéns, Seahawks. Cada semana que passa, eu questiono mais esse time do Seahawks. Eu questionava os Seahawks, agora eu começo a questionar o ataque. É difícil, não está fácil, não. Em décimo oitavo, nós temos os Broncos, que perceberam que eles não são um bom time ainda. Eles são apenas medianos. Mas tomaram um passeio de um time bom, de verdade, que foi o Baltimore Raiders. Em décimo oitavo, nós temos os Bucks, também perdendo uma posição. Foram guerreiros contra os Chiefs, mas perderam do mesmo jeito também. Mas é legal ver o Baker jogando tão bem quanto ele está jogando. Mesmo sem seus recebedores. Bengals, caiu uma posição ganhando, hein? Caiu uma posição ganhando, porque esse Cincinnati Bengals, ele me passa um negócio que ele precisava ter sido ativo nessa trade deadline, e não foi. E eu acho que esse time vai ser isso daí. bem aí, décimo sétimo, décimo quinto. É isso. Esse é o Cincinnati Bengals de 2024. Precisava de um defensive tackle, não foram atrás. É complicado. Em décimo sexto, nós temos os Bears. Caindo em duas posições também. Kelebynes não jogou bem mais uma vez. É um time que a defesa que era tão boa começa já a mostrar sinais de declínio, porque o ataque não funciona. E isso acontece com muita frequência, né? A defesa começa lá em cima, e aí fala assim, e aí ataque? Não vai vir comigo? Vem comigo! Não vai não? Não? Hoje não? Cansou hoje? Hoje eu estou cansado também. Ah, falar bem a verdade? Hoje não vou não. Então esse é o Chicago Bears. Parece que vai perdendo gás. E aí quando o ataque nunca encontrou esse gás. Em décimo quinto, nós temos os Chargers, que é um time muito... É um time mediano, mas é um bom time mediano, porque vai ser um time difícil de ser batido. Mas eu não consigo subir muito o Los Angeles Chargers ainda, tá? Então, deixa essa semaninha aqui. Em décimo quinto, eu não subi nada. Talvez semana que vem eu dou um boostzinho para compensar essa semana, tá? Em décimo quarto, nós temos os Rams, subindo sete posições. Esse time aqui, esse time me dá... Me dá medo de enfrentar o chama que veio. Me dá medo de enfrentar o Matt Stafford. uma prorrogação que acerta um passe espetacular para o DeMarcus Rodgers. Dá medo porque essa defesa tem jogado muito bem. Jared Burst tem virado um monstro agora. Tem finalizado jogadas, não só criando pressões. Brandon Fisk tem jogado muita bola. Karen Kintins tem jogado muito bem. Então essa classe do The Reft também é muito forte. E aí com Puka na cua e com Cooper Cup é difícil de enfrentar o Los Angeles Refts. E eu sei que o Puka ainda quase nem jogou porque ele foi um imbecil na semana, né? Foi ejetado. Mas é duro de enfrentar esse Los Angeles Refts. Difícil matar essa barata Los Angeles Refts, sabe? Que era o barata não morre. Aí uma bomba nuclear e o Los Angeles Refts não morre. E é esse o meu sentimento com os Rams de 2024. Em décimo terceiro, nós temos os Cardinals, que também eles começam a querer sair dessa ideia de que somos um time mediano e somos um bom time. Tá quase lá. Mas eu ainda não tenho a certeza disso, né? É um time com bastante dignidade, com bastante bril. Uma defesa que era pra ser ruim e não é. Uma linha defensiva que era pra ser péssima e não é. E um Kyler Murray que, às vezes, faz partidas de Josh Allen. Não foi o caso dessa vez e conseguiram ganhar do mesmo jeito. Ficar de olho nesse Arizona Cardinals, mas ainda não subiu porque eu acho que os outros times estão na frente dos Cardinals aqui. Em décimo segundo, os Steelers, que estavam de baia. Em décimo primeiro, os Falcons, que venceram o Dallas Cowboys. Então também eu não dou o benefício aqui de subir posições para os Falcons. Mas é um time que tem se encontrado. Vai ser um time difícil de ser batido. Vai ser um time de playoffs. Vai ganhar a divisão. Como eu falei há tempos já. É um grande time da NFC South. E tem se consolidado como tal. Décimo, nós temos os Niners, que estão de baia. Agora volta o McAfee. E veremos esse time com o McAfee. Deve ser um time diferente. Os Eagles em nono também não sobem posição. Mas tem se encontrado esse Philadelphia Eagles. O Jalen Hurts tem jogado bem melhor. Nick Sirianni careca. É um treinador melhor. Não perdeu ainda desde que ficou careca Nick Sirianni. Em oitavo, nós temos os Texans caindo três posições. Mas poderia até ter caído um pouquinho mais pela derrota. Mas acabou ficando aqui em oitavo. Acho que está justo. É um time que precisa se encontrar ofensivamente falando. O Nico Collins volta. E talvez isso seja um ponto muito importante para salvar a temporada dos Texans. Salvar a temporada. Não é como se estivessem perigando de não ir para os playoffs. Eles vão ganhar a divisão. Está tudo certo. Mas esse time com o Nico Collins, esse ataque é um outro ataque com o Nico Collins e sem o Nico Collins. Então, torcer para ele voltar realmente saudável e ficar saudável para os playoffs. Porque sem o Nico Collins, esse ataque não estava no mesmo nível da defesa. A defesa estava carregando. Em sétimo, nós temos os Vikings subindo uma posiçãozinha. Vitória importante em cima dos Colts. Sem muito problema, com certa tranquilidade. Defesa jogando em alto nível. Sandarni fazendo um jogo honesto. Em sétimo, nós temos os Packers caindo em duas posições. Depois da derrota para o Detroit Lions. Que também foi uma derrota sem vírgulas. Os Lions dominaram os Packers. E talvez esse Green Bay Packers vai precisar de um pouco mais de sorte nos playoffs, caso pegue o Detroit Lions. Em quinto, nós temos os Commanders. Caramba, hein? Washington Commander. Você, torcedor de Washington. Quem imaginava, hein? Quem imaginava o Washington Commanders em quinto no Power Rank em novembro? Pois é. Tem mais uma vitória contra um time fraco. Mas um bom jogo de Jaden Daniels. Esse placar até é um pouco enganoso. Acho que os Commanders poderiam ter ganhado com mais tranquilidade. Em quarta, nós temos os Bills. Que caem em uma posição. Mesmo com a vitória em cima dos Dolphins. Porque eu acho que o Baltimore Ravens merece esta subida aqui. Esse time do Baltimore Ravens tem jogado muita bola. A defesa jogou bem nesse jogo. Conseguiu se encontrar um pouco melhor. E o ataque tem sido um ataque muito duro de ser parado. Denver Broncos era um dos melhores times defensivos da temporada. E tomaram 41 pontos. Então, parar Lamar Jackson, Derrick Henry e Zay Flowers, que tem jogado muita bola, vai ser uma tarefa muito difícil. Por isso que eu acho que hoje eu coloco o Baltimore Ravens como um time top 3 da NFL. Em segundo, os Lions. Felipe, você não vai subir os Lions para primeiro? Não vou, cara. Eu sei que ganharam de novo. Ganharam bem. Pô, que jogo legal o Detroit Lions. Ganhando de formas diferentes. Brian Brent foi ejetado. Não tem problema. O Jared Goff jogando na chuva. E não tem problema. Detroit Lions. Detroit Lions acha de formas diferentes de vencer partidas. Mas ainda não bate, né? O Kansas City Chiefs no meu Power Ranking. E os Chiefs ainda estão invictos. E os Chiefs tem Patrick Mahomes. E os times tem uma baita defesa. E os times são os atuais bicampeões da NFL. Então vai precisar de mais do que isso. Talvez até na primeira derrota do Chiefs, se ela vier, ainda vão manter o Kansas City Chiefs. Porque, para mim, é o melhor time. É o time a ser batido da NFL. Certo? Like. Se inscreve. Segue a gente no Instagram. Felipe Bevieira. Segue o On The Clock. On The Clock BR. Em todas as redes. E é isso. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.